Para percebermos uma sequência de acordes, devemos trabalhar com a sensação de movimento. Veja, se eu tenho uma viola afinada em Mi e ficar tocando o acorde de Mi o tempo todo, eu não terei nenhum tipo de movimento, pois vou ficar sempre no mesmo acorde. Vamos ouvir? Perceba que nesse caso não houve movimento, pois não houve troca de acorde, ficamos sempre no mesmo acorde. Agora se eu coloco dois acordes Mi e Lá, eu passo a ter a sensação de movimento na troca do acorde. Não é essencial o estudo do campo harmônico para o desenvolvimento do ouvido. Mas, de qualquer forma, é sempre importante. Então, podendo estudar, estude o campo harmônico e você vai entender melhor as relações de um acorde e outro. Ok? Então, vamos supor que eu tenha três acordes. Mi, Lá e Sécum sétima. Nesse caso, eu teria o acorde de tônica, que é Mi, o quarto grau, que é Lá e o quinto grau, que é Si com sétima. Cada um desses acordes terá uma relação com a tônica. No caso aqui, a tônica seria Mi. Então, cada um deles terá uma relação e uma relação de sensação. Então, quando eu toco Mi e Lá, o acorde de Lá nos dá a sensação de distanciamento em relação ao acorde de Mi. Quando eu toco os acordes de Mi e Si com sétima, o Si com sétima nos dá a sensação de de aproximação em relação ao acorde de Mi. E por que isso acontece? Porque todo acorde de sétima é um acorde de preparação. Ele sempre prepara para poder se resolver no acorde de tônica. Si com sétima sempre volta para Mi. Então, ele terá essa sensação. Vamos ouvir? Imagine uma pista de Fórmula 1. O acorde inicial é o acorde de Mi, pois é o acorde de tônica. O acorde que causa a sensação de distanciamento em relação ao acorde de Mi, no caso, é o acorde de Si com sétima. Vou tocar primeiramente sem batida para que a gente ouça claramente o som dos acordes. Atenção de Fórmula 1. O acorde inicial é o acorde de Mi. Atenção de Fórmula 2. Atenção de Fórmula 2. Coração de Fórmula 2. Atenção de Fórmula 3. Atenção de Fórmula 3. Atenção de Fórmula 3. Agora vou tocar com batida. Perceba essa sensação. Veja, música é uma coisa abstrata. Principalmente quando trabalhamos com o som. Por isso, quando trabalhamos com o som, com o ouvido, devemos trabalhar com a sensação. Cada um terá a sua imagem na cabeça, mas é importante que você a produza, para que reconheça essas relações. Vamos ver? Vamos aos exercícios.